Olá, hoje é bom dia, hein? Sexta-feira, 19 de agosto, estamos com muita prestação de serviço e utilidade pública pra você, Albante Cidade, primeira edição que tá no ar, hoje bem mais cedo, né? Mas sempre com muita informação. Nós estamos na reta final da Olimpíada e na contramão da atual crise econômica do país, nós vamos mostrar que bares e restaurantes da região comemoram o aumento de clientes durante os jogos. É, a galera vai lá pra uma birita e tal. Mas antes disso, nós vamos falar de educação, já que foi dada a largada para o vestibular mais concorrido do país. Isso mesmo, pra muita gente, a disputa por uma vaga da FUVEST se torna uma prova tão difícil quanto a dos competidores do Rio de Janeiro. Se nas Olimpíadas o que vale é estar entre os três primeiros e assim conquistar uma medalha, nos cursos superiores, muitas vezes estar em vigésimo, quadragésimo ou coisa assim, vale tanto quanto o primeiro lugar. Depende, é claro, do número de vagas do curso escolhido. E na FUVEST não há torneio pré-olímpico. É preciso fazer a inscrição, que não é barata, mas necessária pra poder chegar ao Olimpo. Mas cuidado, hein? Além dos concorrentes, o adversário pode estar, ó, na palma da própria mão, como mostra a reportagem de Otávio Baldin e Claudinei Salles. Não se engane com o clima descontraído. Eles são concorrentes. E entre tantos competidores, poucos chegam na lista de classificados. Daqui pra frente, a maratona de estudos exige empenho digno de campeão olímpico. É importante que os alunos, eles se preparem, né? Como a gente vê os atletas aí ralando mesmo, direto, né? E nessa reta final que o gasto tá meio que já acabando, talvez agora é o momento de dar uma erguida pra que isso dê essa alavancada final aí pra mais três meses de preparo aí. Nesta sexta, a FUVEST, um dos principais vestibulares do Brasil, que seleciona os candidatos pras vagas na USP, a Universidade de São Paulo, e na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, abriu as inscrições pras provas. Entre os cursos mais concorridos estão o de Psicologia, com 60 candidatos por vaga. O de Medicina ocupa a segunda posição na preferência dos concorrentes. São 58 estudantes por vaga. O Thiago disputa uma dessas vagas e, pra isso, ele tem enfrentado 10 horas de estudo todo dia pra deixar os outros candidatos pra trás. Tô tentando estudar no mesmo ritmo desde o começo do ano, pra não nem surtar de estudar muito e também não estudar pouco, né? Porque agora o pessoal começa a parar, mas tem que sempre estudar no mesmo ritmo pra tentar passar na faculdade, né? Que é o sonho de todo mundo. Os candidatos precisam se organizar bastante nessa reta final. Fazer simulados, escolher o curso pra fazer a inscrição e se preparar emocionalmente. Os estudantes têm até o dia 8 de setembro pra se inscrever pelo site da Fundação. A taxa é de R$ 160. A primeira fase da prova será no dia 27 de novembro. Pra Luísa, que vai prestar a FUVEST pela segunda vez. Só o início das inscrições já deixa a sensação de frio na barriga. Nossa, já acelera o coração e já na hora de fazer a inscrição a gente já fica meio tenso, já leu o manual do candidato. Mas tem que tentar manter a calma, porque senão o nervosismo na hora não dá certo. Mas nem todo mundo tem tempo e muitos não têm dinheiro pra pagar o cursinho ou se preparar numa escola especializada para o vestibular. Pra essa orientadora educacional, nesses casos, o aluno precisa ser rigoroso com os horários, perceber o período do dia que rende mais, investir nesse tempo e principalmente deixar o celular de lado. Hoje em dia a tecnologia tá aí e às vezes algum barulho, o celular vibra, ah, vou olhar só dois minutinhos. Isso acaba distraindo o estudante e aí esse processo do estudo acaba ficando disperso, né? Boa sorte pra você que vai prestar vestibular. Agora vamos mudar de assunto e falar de criminalidade. Quatro homicídios foram registrados na região em menos de 24 horas. Em Piquete, a polícia localizou o corpo de um homem. Foi ontem no Rio Itabaquara. A vítima estava desaparecida desde o final de semana. As causas da morte estão sendo investigadas. Em São José dos Campos, o corpo de outro homem foi encontrado nesta quinta-feira em uma rua da Vila Nair. Delegacia de investigações gerais trabalha com a hipótese de execução. Já em Jacareí, ontem à noite, um jovem de 20 anos foi assassinado com um tiro no peito, no bairro São João. De acordo com a polícia, o crime teria ligação com o tráfico de drogas. E em Taubaté, um jovem também de 20 anos foi morto a tiros no bairro Jardim Santa Cruz. Um rapaz teria passado de bicicleta e disparou contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos. Até o momento, ninguém foi preso. Veja a seguir, tem os detalhes da previsão do tempo pra você. A temperatura vai cair na região no final de semana, hein? E ainda, na reta final da Olimpíada do Rio de Janeiro, bares e restaurantes comemoram o aumento do fluxo de clientes que vão lá acompanhar os jogos. E tomou uma birita, comou um belisco, os detalhes já já aqui no Bande Cidade, hein? Agora, 11h20.